Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias vir Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altaneiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eterna vez E olha só meus amigos Nesse momento Já dando encerramento Essa carreata Da vitória Aqui da família Corinthians Bacabal E nesse momento Vocês acompanhando aqui A garotada Da que os pais Tirando foto Esse é o momento único Para a família Onde vocês Estão aqui acompanhando A equipe Campeã Mariense E vocês Aqui acompanhando Fala aí de boa E como foi para você Ter trazido esse título Para Bacabal Foi muito bom Graças a Deus Que nós trouxemos E graças a Deus Nós fomos campeões duas vezes Foi no Lago da Pedra E um lá no São Luís E agora hoje nós estamos comemorando aqui No campeão Foi difícil? Foi difícil O time era bom Era bom né Ganharam de quanto? Foi para os pênaltis Nós ganhamos Eu acho que foi de Dois A quanto tempo A quanto tempo está no Corinthians? Eu não estou Faz uns tempos Mas eu sou do J.C. J.C. né Corinthians Só porque me chamaram Para jogar uma temporada Você é atacante? Sou meia Meia né Mas por eles Eu estou jogando na zaga Na zaga Está aí né Garotinho E vocês aqui acompanhando E aqui vai ser a foto né Que eles estão tirando Está aqui os pais Tirando foto E vocês Aqui acompanhando Pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal E também Pela sua Gente TV Afiliada A TV Cultura Aqui né O momento único Em que os pais Estão tirando fotos Seus filhos aqui Que foram campeão Maranhense E vocês aqui acompanhando Tudo isso Pelo jornalismo Da sua gente A sua gente TV Afiliada A TV Cultura Aqui na cidade de Bacabal Vocês aqui acompanhando Vocês aqui acompanhando Vocês aqui acompanhando também Pelo seu Instagram Romário Alves Romário o melhor papai Tem que respeitar Romário Alves Bacabal Trazendo essas informações E vocês aqui Acompanhando hein Tudo tudo em tempo Tudo em tempo real Tudo em tempo real E nesse momento As fotos Continuam É um momento único Marcado na história Dos familiares De toda a equipe Coordenação De toda a equipe técnica E vocês aqui Acompanhando Em tempo real Música Conversar aqui agora com o professor Paulo Professor Paulo Momento de gratidão a Deus Não foi fácil Mas Quando Deus está na frente Nada é impossível Não é isso? É verdade A gente tem que botar Em primeiro lugar A Deus na frente E A gente quer agradecer De todo o coração Por esses pais Também Que tem nos apoiado aqui Essa garotada Que você está vendo aí São tudo crianças Que estão iniciando a vida E a gente vê A felicidade de todos Dos pais Dos alunos A gente só tem a agradecer E eu quero agradecer De coração São todos os pais E fizeram parte Dessa festa maravilhosa Não foi fácil A gente Sem apoio de ninguém Só com apoio Dos pais Mesmo Aqui é apoio dos pais E a gente está E a gente está nessa luta aí Tem uma pessoa também Que começou a dar Um apoio para a gente As coisas Começam a andar Que é o Alex Abreu É o Saí de Tecido É o Rodolfo Celular Essas pessoas aí Que nos deram Um apoio Para a gente poder estar aqui Hoje Onde a gente está Comemorando Essa festa maravilhosa Só tenho a agradecer Agradecer também Você que sempre tem Nos divulgado O Esporte de Bacabal E isso aqui É uma coisa Que faz bem Para a criança Para os pais Que estão vendo No dia a dia Sendo lembrado E sendo falado Na televisão E a gente quer agradecer Você demais Porque a gente vê Que você é um cara Que não tem lado Você olha Para as crianças Olha para o Esporte de Bacabal Olha para o programa policial Olha para todas as áreas E você está de parabéns A gente tem só Agradecer a você A todos que nos apoiaram Aqui Que fizeram essa festa Com a gente Muito obrigado Foram quantos times Paulo? 15 times 15 times Que participaram da competição Time de alto nível O nível é muito Muito bom O nível do Campeonato Maranhense E a gente se preparou Foi 4 meses de competição Todos os sábados A gente viajava Era Saia daqui pela manhã Chegava lá 2 horas Tinha pouco tempo Para descansar Mas graças a Deus A recompensa É ver Que foi o título Maranhense Está aí Começamos com o professor Paulo Da Escolhendo Corinthians Aqui na cidade de Bacabal E vocês acompanhando Pelas lentes Da sua gente Devei também Do seu Instagram Romário Alves Bacabal Você como ex-aluno Como é que é pra você Ver esse momento gratificante E trazendo pela primeira vez Bacabal O título De Campeão Maranhense É lindo Romário De ver A Escolinha do Corinthians Nesse trabalho gigantesco Que é Ser Campeão Maranhense Não é fácil A Escolinha Os garotos Todo mundo de parabéns Os organizadores E as pessoas Que fizeram parte Direto e indiretamente Eu como ex-atleta Fui campeão Fui campeão já Mas fui campeão Da Copa Ouro Foi um grande feito Na época Mas eu vejo Essas crianças aí De ter conseguido Algo maior Do que a gente É muito gratificante Em ver E queria pedir Que toda a classe Política Empresarial Ajudasse mais O esporte Bacabalense Porque aqui tem Muitos grandes talentos Tá aí né meus amigos Precisa mais de apoio Da classe política Aqui de nossa cidade De Bacabal Que é a respeito Do esporte O esporte Em nossa cidade E vocês acompanhando Tudo isso Aqui pelo seu jornalismo Da Gente TV E também da sua TV Cultura Aqui na cidade De Bacabal Maranhão